Para quem está sem dinheiro ou com dificuldades de pagar aquela conta que tira o sono, uma saída pode ser o penhor da Caixa Econômica Federal. Penhorar uma joia significa fazer empréstimo dando a joia como garantia. E depois de quitado esse empréstimo, o objeto empenhado é devolvido. É uma operação rápida, sem muita burocracia, mas só pode ser realizada se a peça empenhada for de ouro ou prata ou diamantes ou pérolas. O cliente que desejar tomar um empréstimo de penhor na Caixa, basta ele se dirigir à agência com a documentação em sua joia. O avaliador de penhor na agência faz a avaliação dessa joia, podendo utilizar até 85% desse valor para o empréstimo. Nessa modalidade de empréstimo, as taxas de juros são em torno de 2% ao mês. A Caixa Econômica Federal tem em todo o país mais de 460 agências que operam o penhor e são especializadas na avaliação dos bens. A modalidade mais utilizada é a de parcela única, onde ele pode fazer a operação com até 180 dias de prazo. Ao final desse prazo, o cliente pode renovar essa operação, pagando somente os juros correspondente ao próximo período e pode ser renovado quantas vezes for necessário.